Fala galera do canal, beleza? Hoje a gente tá aqui num joguinho, mais um joguinho de sobrevivência aí. Project No Wayden. É um joguinho que tem zumbi e tudo mais, vamos ver como que é o joguinho aí. Project No Wayden. Project No Wayden. Project No Wayden. Project No Wayden. Amém. 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 Bom, tem uns crafts aqui né, que a gente pode fazer, machado, máscara né, a bancada de construir aqui né. Bora ver se tem mais coisa, bora lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.